Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fancy Musashi. Já liberamos os quatro olhos da porta. E o babaca do cara, assim que abriu a porta, ele saiu com a nossa frente porque ele comprou um restaurante porque tinha boato de um tesouro no lugar e ele quer o tesouro só pra ele, porque ele é um imbecil. Onde estão os gols? O que está acontecendo? Esse tesouro é meu, meu, meu. É por isso que eu encontrei esse velho restaurante patético. Eu estou rico agora. Ah, 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 ah. Hã? Hã? O que? O que está de errado? Eu roupei, abri o portão, deixei os gols saírem pra esse cinto nojento. O que que eu fiz? Então, você, você que, por causa da sua ganância, você fez toda essa merda na cidade. Geralta boladão. É, você é um merda. É, sai daqui. Você é muito egoísta. Foi mal. Tá, fica com esse cinto aí. E eu vou começar a vida do início. Eu vou ficar, fazer esse restaurante ser mais pica da cidade. Tá, aqui item eu posso substituir. Antídoto. Angry Belt. Tá, ele vai pedir perdão pra todo mundo. Porque ele foi um babacão. Só porque o plano dele deu errado. E agora esse Ugly Belt. Precisa ser... A praia exata. Então, eu tenho que ir lá naquele carinha. E, enfim, também, outra coisa que eu fiz. Os outros ritmos que eu tinha levado pra lá. Cara, a maioria era item inútil. Ou então, eu realmente não sabia a utilidade dele. O que eu tinha visto que era o cano velho lá. Na verdade, ele era uma flauta. Então, eu vou ver se eu visito algum flautista. Ele vai falar, ah... Falta é pique, hein? E, sei lá... Deve acontecer alguma coisa. Ah, eu vou ter que esperar até de... Ah... Ah... Tem que esperar... Tem que dormir só pra... Esperar até amanhã. Ah... Bem... Ainda bem que deu na hora certinho. A loja abre 11 horas, né? É 11 horas? É, acabou de abrir. Ah... O que você quer? Ahn... Ugly Bells. Vamos ver. Hum... Sim, sim. Eu vejo. Foda. É uma peça da armadura lendária. Agora você pode pular duas vezes. Uhul. Agora eu posso dar Double Jump. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa assim que sair daqui. Sempre acontece quando eu descubro uma parte nova. Ah... Me ajuda. Ei... Eu pensei que... É... Eu fui... Consegui alguma água pra pegar a escolha do restaurante. Mas... Água acabou. O que? Não tem água? O negócio? Não sei... Isso não significa que o negócio secou? Pera aqui... Então eu tenho que entrar na igreja. Ó... Agora... Double Jump bolado. Pluk, pluk. Eu vou ter que ir na igreja... Pra conseguir uma corda... Pra descer... Aqui. E agora, né? Como eu consigo dar Double Jump, eu posso pular isso aqui. Ei... Eu vim pegar a parada... A corda aí pra estrada. Por que você trancou? Ah... Ah... Tô dormindo. Ah... Olá, meu filho. Eu quase me esqueci. Alguém roubou... O... O sino da igreja. É... Precisa pegar as paradas. É... Mas aí me trancaram aqui... Lá de fora. Entendo. Então não dá pra conseguir a corda? Ah... Só se chegar dentro. De... Que... Puta que pariu... Agora eu vou ter que esperar... Ah... Vou ter que esperar... Até... 2 da manhã... Pra poder falar com ele. Então eu vou dar um corte aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o que? Ah, é você, filho. Ouça com cuidado agora. Esses barulhos devem ser os gols. Viu? Eu não falei você? Ei, monge. Ah, vamos ver. Eu tive uma ideia. Você pode subir no telhado e o negócio... Ele vai dar pé pé pra mim. Pra eu poder subir no telhado e entrar pelo buraco. Onde ficava... Você é o Musashi? Mas que piada. Tipo, muito audacioso dessa parte. Seu nome ser... Brave Fencer é Musashi. Ei, cala a boca. Quem é você? Eu sou... Bolhas... Bubbles. Porque... Por causa da minha beleza. Eu venci em segundo no... Me Streak... Não dou autógrafos. É isso aí? É... Vamos caçar... Minha irmã ficou em primeiro lugar. E eu fiquei preso em segundo. Ha! Eu vou mostrar o que eu sinto quando eu tô triste. Vocês são cegos? Calma aí. Vocês vão ver a história. Ah, meu Deus. Você trouxe um exército inteiro. Merda. Melhor acabar com eles logo. Vem, vem. Ah, vem. Cai pra dentro. Vem, vem. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Ah, tranquilão esses caras. Eles são bem lentos. Ei. Pera. Será que eu posso sugar eles? Eu não sei se eles estão levando dano ou não. Só que essas moscas na tela dão nervoso. É... Como é que eu vou acabar com esse babaca? Será que se eu usar... Um osso de terra? Tanto eu quanto eles ficam paralisados juntos Eita, quase de manhã Então você tem que ganhar tempo até amanhecer e começar, sei lá, talvez... Deve começar a vir em luz desses buracos de bala e deve destruir eles... Ah, faz sentido se for isso Porra, esse bicho não vai ficar jogando essa parada assim por cima de mim E o que esses caras tão dançando lá, puta que pariu? Aê! Que nojento! Assim que eu pensei, luz do sol é a fraqueza deles Ok, a porta está aberta, vou meter o pé daqui Você está bem, meu filho? Eu fiquei preocupado com você Todos os gols morrerem dentro da parada da igreja Ah, quase esqueci da corda Meu Deus, cheiro horrível Toma aí Consegui a corda Se eu encontrar, eu vou te dar uma recompensa se você conseguir o sino de volta Eu não sei onde é que está o sino, se para uma hora eu vou descobrir Mas, quem sabe Agora que eu tenho a corda Eu acho que dá para botar a corda aqui Agora eu posso... Vou descer aqui Meu Deus do céu, o tamanho desse lugar Vou descer aqui E isso que acho muito maneiro O mapa do Braveface Levista começa a ficar tipo Bem grande com o tempo Tipo... Agora eu consigo o rolê da água Já temos 2 pergaminhos de 5 E isso basicamente pode significar que estamos em cerca de 40% do jogo Mas eu acho que dissipar é menos Vamos fazer o seguinte Vou usar isso aqui Agora que eu entendi Eu acho Caralho, eu posso andar debaixo d'água, viado Conseguiu o sino Consegui botar ele lá pro outro lado Talvez seja imprudente Ah, meu Deus Opa, só Não dá pra pegar isso aí, não? Dá não Vamos seguindo então Ou será que é pra jogar ele pra cá Eu não sei se eu consigo mirar naquele buraco, não Idiota Tchau 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 É, eu acho que não faz sentido eu puxar um negócio por ali, mano. Talvez faça mais sentido eu ir para algum outro lugar. Pera aqui. Ah, meu Deus, vai acabar. Não é por aqui que eu tenho que ir. Será que é por aqui? Ah, agora eu já entendi. Eu tenho que passar o sino... Naquela parte... É lá do outro lado. Pega o sino. Pega o sino, pequenino. Sino de Belém. Vamo... Ah, passei direto. Acho que daqui pra frente é mais sábio eu levar ele carregando. Porque se eu jogar ele na frente... Muito na frente e eu não conseguir segurar ele eu vou ter que fazer tudo de novo. Igual aconteceu com o cachorro. Você conseguiu o sino de volta. Toma essa estátua do anjo, meu filho. O que que isso serve? Ei, eu acho que eu vi essa forma em algum lugar antes. De acordo com a lenda, essa estátua é uma chave sagrada para a porta que leva ao Deus do fogo. Por favor, tome conta disso. Bem, eu devo ir e colocar o sino lá, meu filho. E é isso aí. Finalizamos essa parte. Até o próximo vídeo. É nóis!